Se eu for falar pra vocês da doença articular degenerativa, gente, essa doença, ela é extremamente comum. Qual que é a sacada dessa doença? É a clínica, tá? Um paciente com uma doença articular degenerativa, ele vai ter uma dor, que não é uma dor de gritar, é uma dor assim, uma dor que tá ali incomodando, que tem uma evolução lenta, tá? Que culminou depois, ele começou a correr, começou a mancar, aí depois ele ficou assim, assado. E essa lesão articular normalmente é a osteoartrose, ou a osteoartrite, ou a doença articular degenerativa. E essa doença articular degenerativa, ela se caracteriza radiograficamente por sinais bem específicos. Bem específicos. Se a gente encontra algum daqueles sinais, a gente pode falar que aquele cão tem uma doença articular. Qual que é esse sinal, Tiago? Existem vários, tá? Eu vou citar aqui os mais comuns, beleza? Primeiro de tudo, tá? A gente vai ver o aumento da massa sinovial, como se a articulação tivesse um pouquinho aumentada. Esse é um achado bem sutil. Se a gente ver isso, ele já tem, provavelmente, uma lesão articular. Nesse caso, pode ser recente, pode ser inflamatória, como uma artrite, tá? Lembrando que as fases iniciais da artrite, ela pode não ter nenhum achado radiográfico, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Aumento da massa sinovial, né? Uma infusão articular. Segundo ponto. A gente pode encontrar proliferações ósseas, periarticulares ou intraarticulares, os chamados osteofitos, entesiofitos, que eu gosto de falar como proliferação óssea. Eu não gosto de usar muito esse termo osteofito, entesiofito, porque ele não é um termo patológico, né? Não é histopatológico. A gente pode encontrar mineralizações intraarticulares, né? Os artrólitos, os camundongos articulares, também a gente pode encontrar, tá? A gente pode encontrar erosões, né? Aquela destruição da cartilagem, em casos de osteocondrose, também os cistos subcondrais, que são lesões mais tardias das osteoartroses, né? Lembrando, também, que se a gente encontra muitos cistos, principalmente em articulações, assim, mais distais, né? De carpo, de tarso, a gente vai ter uma artrite reumatóide aí, né? Se for várias articulações aí, a gente pode pensar em artrite reumatóide. Um dado importante é que a osteoartrose é muito mais comum do que a artrite reumatóide em cães. Muito mais comum. Beleza? Beleza?